Tá pensando o que, meu irmão? Ficar no sofá aqui, nada. Foi um dia difícil de trabalho, mas vamos lá, fazer um pedalzinho. De leve mesmo, de boa. Tem essa não. A gente só não pode parar de pedalar. Tem que mandar ver, meu irmão. Não importa o pedal que eu vou fazer hoje, se vai ser ruim, se vai ser curto, eu vou pedalar, cara. Tô doido. Vamos lá. E é isso aí. Uma semana sem pedalar, o que acontece? O corpo da gente, ele regride ao mesmo tempo que se recupera os outros pedais. Quando eu vim agora, fiquei segurando 35, 37, 42. Uma velocidade muito boa. Só tem que ficar esperto que isso pode ser uma capacidade falsa. Como é que é isso? A capacidade falsa, ela funciona assim. Você se recuperou e o corpo sinaliza que ele tá bem pra pedalar. Aí, você vai no pedal e acha que tá conseguindo fazer aquilo ali de boa e não tá. O certo é você segurar essa capacidade e acumular o treino fazendo os pedais dentro da sua programação, sem atropelar, sem nada. E você vai conseguir ter uma explosão muito mais eficiente do que você explodir depois de uma parada de uma semana. Muitas vezes é uma brincadeira. Essa galera acaba causando um problema muscular e saindo dos treinos por mais tempo ainda. Quando o dia é pesado, a semana é muito pesada como foi essa. A ponto de impedir que eu pedalasse no começo dela, ao vir pra cá, eu faço isso. No mínimo, eu tenho a meta de fazer no mínimo uma volta. O mais exato é chegar em casa, dormir cedo. Eu vou acordar às três e meia da manhã. E eu tenho que estar bem pro final de semana, conseguir dar uma pedaladinha legal. Então, isso aqui é o treino que não pode ser interrompido. Eu tenho que conseguir manter isso aqui, ó. E aí vai o grupo. Só que meu caminho é por aqui. Esse caminho de volta, ele é um caminho sozinho. O caminho, do jeito que vocês estão vendo, só tem eu, uma volta de Parina. Há pessoas que dizem que onde eu estou passando, até a ponte, tem toque de recolho aí. Esse toque de recolho parece que é oito horas. O povo inventa muita história, né? Mas também, o jeito que estão as coisas, é importante ouvir, né? Isso aí, um percurso pequeno. Percebi aqui que diminui 20 minutos. Fechou mais um pedal leve. Valeu pra vocês que acompanham. Fui! Vem, vai! Vem, vai! Vem! Vem, vai! Obrigado.